Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chromos Games. As opções de jogos para Android não poderiam ser mais variadas, e hoje em dia é possível jogarmos qualquer gênero de jogo nos nossos aparelhos móveis. São tantas opções disponíveis que fica difícil escolher, mas para facilitar a sua vida, reunimos aqui uma lista com os 25 melhores jogos para Android. Tem para todos os gêneros e gostos. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele joinha, e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Confira! Apex Legends trata-se de uma adaptação admirável da versão de PC e consoles. Trazendo praticamente todos os personagens da franquia e suas mecânicas, O jogo traz novidades, como adição de modo inédito, itens, batalhas que podem ser desbloqueadas e personagens novos. Apex Legends é um Battle Royale bem divertido e eletrizante. O Jensen Impact é um grandioso jogo RPG de mundo aberto. Com certa inspiração no clássico Zelda, você explora um imenso continente em busca de seu irmão gêmeo perdido, enquanto trava batalhas. Conhece muitos personagens e aprimora suas habilidades no caminho. É sem dúvida um dos jogos mais completos do gênero. O Battle Royale mais popular para dispositivos móveis é um bom desafio multiplayer. Pule em uma ilha com 50 jogadores, sozinho, em duo ou em um time de 4 pessoas. Tente ganhar cada batalha e sobreviver até o final. Use armas como rifles de precisão, espingardas automáticas, veículos e muito mais enquanto se comunica em tempo real com seu time. O fenômeno Call of Duty chegou para celulares batendo todos os recordes possíveis. Call of Duty Mobile conseguiu trazer muito bem a experiência multiplayer do PC e consoles para sua versão mobile. Aqui você tem acesso a diversos modos de batalha contra outros jogadores, especialmente o aclamado Battle Royale. Caso você queira jogar sozinho, o jogo também conta com o modo zumbi extremamente divertido. O jogo sofre constantes atualizações de conteúdo e eventos, mantendo a sua experiência bastante renovada. Marvel Snap Trata-se de um novo jogo de cartas criado pelo mesmo estúdio que desenvolveu Hearthstone. No jogo, os jogadores poderão colecionar cartas de vários personagens da Marvel e usá-la para duelar contra outros jogadores. É um jogo de raciocínio simples e rápido, com partidas que duram entre 3 a 5 minutos. Monte estratégias com seu deck de heróis e esteja pronto para as batalhas pelo multiverso nesse divertido jogo. Inspirado no divertido Fall Guys, o Stumber Guys é uma dose de diversão que você precisa no seu dia. Os desafios são bem inusitados e imprevisíveis, rendendo momentos engraçados para você e seus amigos. Aproveite esse emocionante jogo, completando e sobrevivendo em todos os desafios. Coin Master é um jogo simples e muito viciante, no qual você ganha moedas e outros recursos em uma máquina de caça-níqueis, para poder atacar a vila de outros jogadores. Quanto mais você ataca, mais recursos você ganha para construir e fortificar sua própria vila. O jogo conta com cartas para colecionar, cenários para desbloquear e muito mais. A versão mobile do famoso PlayerUnknown's Battleground é um grande desafio, usando virtualmente os mesmos mapas, armas e mecânicas de jogo que a sua versão de PC. Em PUBG Mobile, você vai participar de batalhas épicas de 100 jogadores com diferentes modos. MinerCraft é um sucesso até nos celulares. O fenômeno inspirou a criação de inúmeros títulos parecidos, se tornando quase um gênero de jogo. MinerCraft mantém basicamente todas as características da versão original, contando apenas com um mundo menor e uma quantidade inferior de recursos. Esse é um jogo para todos os públicos. Administre o seu time de corrida em um jogo bem realista, cheio de detalhes. Defina a estratégia e o melhor método para você vencer. Treine seus pilotos e acompanhe as corridas em tempo real ou por um sistema multicâmera. Reaja rapidamente a acidentes ou mudanças no clima para vencer campeonatos nas melhores pistas mundiais. Shadowgun Legends é um jogo de tiro com muitos elementos de RPG. Apesar do modo single player ser muito bom, a verdadeira graça está no multiplayer, tanto no modo PVP quanto no modo cooperativo. No primeiro, o jogo oferece 6 modos diferentes para você testar suas habilidades contra outros jogadores. Já no co-op, o jogo tem um sistema de raid, no qual você precisa se juntar com outros jogadores para derrotar inimigos imbatíveis de outras formas. Gardenscapes é um jogo clássico do gênero Mark III, no qual você precisa juntar 3 peças iguais para destruí-las, combinando com elementos de simulador. Aqui, cada puzzle oferece um recurso para você administrar seu jardim, seja consertando, decorando ou aprimorando cada parte dele. Eventualmente, um minigame extra aparece entre os níveis para você completar e ganhar recursos extras. Tzlite é um RPG que chama atenção com seus personagens estilosos e uma história envolvente. Ambientado num futuro próximo com temas mitológicos urbanos, o game reúne os mais diversos heróis e seres místicos num único jogo. Aqui você está no controle de pessoas que canalizam poderes de deuses de diversas mitologias, denominados Spare. O jogo permite troca de integrantes da equipe, assim você pode montar seu grupo adequado para cada missão e combate. Tzlite é um RPG que sabe equilibrar bem o estilo de estratégia com a ação e o ritmo envolvente. Shadow Fight 3 é um jogo de luta pouco conhecido, mas possui ótima jogabilidade e gráficos. Diferente da maioria dos jogos de luta para celulares, Shadow Fight 3 possui vários botões de comando, que permite uma boa variedade de golpes, esquivas, defesas, combos e etc. O que confere ao jogo uma profundidade bem acima da média. Ao longo do jogo, você desbloqueia equipamentos, como armas, armaduras e elmos, para equipar nos 30 personagens jogáveis. Tont's Tev é um dos jogos de sobrevivência mais populares no mercado. Nele, você acorda em uma ilha em que você pode interagir com praticamente tudo. O seu objetivo é apenas um, sobreviver. O jogo é marcado pelo alto grau de dificuldade, especialmente porque o mapa é gerado automaticamente em cada nova partida. Você nunca encontrará as mesmas coisas nos mesmos lugares. Além disso, o número de combinações e utilidades possíveis para cada item é muito grande. Asphalt 9 é um jogo de corrida com ótimos gráficos, bastante conteúdo e ótimas mecânicas. O jogo é exclusivamente online, pois conta com inúmeros eventos semanais e mensais, além de PVP, o que mantém o jogo bem variado. Até o momento, o jogo contém mais de 50 carros para desbloquear e fazer upgrades, e mais de 800 eventos para participar. Last Day on Earth Survival é um jogo de sobrevivência em que você precisa resistir a invasões de zumbi. Para isso, você precisa farmar recursos e craftar utensílios, para ajudar a construir construções, obstáculos, mantimentos e muito mais. O jogo se destaca no gênero pela sua dificuldade, já que exige muita estratégia tanto nos controles quanto na montagem do seu abrigo. Torne-se um invocador neste RPG de estratégia multiplayer com desafios intensos. Para proteger o reino, você precisa usar magias e outras táticas para controlar monstros que ajudarão na sua missão. Participe de diferentes batalhas com os jogadores reais, invista e gerencie o treinamento de seus monstros, e tente fazer sua guilda crescer. Elimine alvos com rifles de precisão e rifles de vários outros modelos, cumprindo missões arriscadas em todo o mundo com o lendário Agente 47. É importante descobrir quem é o alvo certo ou não completar a missão. Existem mais de 150 missões em 10 contratos diferentes. Compare a sua pontuação com outros jogadores de todo o mundo. Mais um grande jogo disponível para Android. Em Arena Ovalo, você tem acesso a diversos heróis e habilidades, e deve utilizar muita estratégia, conhecimento de jogo e principalmente trabalho em equipe para vencer as partidas. Para quem é fã do gênero, Arena Ovalo é um jogo obrigatório no celular. Mobile Legends é um dos jogos mais populares do mundo, especialmente no Brasil. Com a jogabilidade simples e gráficos medianos em comparação com alguns concorrentes, o jogo é mais acessível para jogadores novatos e também para aparelhos mais modestos. O jogo conta com muitos heróis, vários modos de jogo, sistema de conquistas, skins e muito mais. Torne-se um poderoso estrategista militar, criando, treinando e ganhando dezenas de batalhas com seu exército. Pode, inclusive, usar outras estratégias, como comércio ou aliança com outros reinos. Uma verdadeira aventura. Nele, você irá criar um time infalível de cinco heróis para lutar em uma campanha no estilo RPG. Definitivamente o jogo mais popular para Android. FIFA Mobile conta com gráficos excelentes, jogabilidade perfeita, ótima inteligência artificial e mais conteúdos do que qualquer outro jogo do gênero. FIFA possui campanha offline, ligas online, PVP, mais de 550 times, vários modos e muito mais. A versão mobile de League of Legends possui o mesmo fator viciante que só a Riot sabe fazer, e é muito fiel ao jogo original, ao mesmo tempo que faz adaptações perfeitas para a jogabilidade em celulares. League of Legends Wild Rift chegou oferecendo tudo o que prometia. Ele apresenta ótimos gráficos e vai te proporcionar muita diversão. Seja o prefeito da sua própria cidade. Faça a gestão dos seus recursos para acumular dinheiro e gastar com construções importantes. Coloque prédios, usinas, parques e garanta que todos na sua cidade fiquem muito felizes. Você pode aproveitar muitas opções para melhorar a sua cidade e até visitar a cidade dos seus amigos. Bom pessoal, essa é uma lista com 25 jogos para mobile para ajudar na sua escolha. Deixe nos comentários qual foi seu jogo preferido. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço, até a próxima! Um forte abraço, 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 um